Olá, eu sou a Ana Venturini. Eu sou o Felipe de Paula. E eu sou o Pedro Ancel. E este é o quarto episódio da terceira temporada do Revoar, o podcast do Laute, o centro de análise da liberdade e do autoritarismo. Se você está acompanhando a gente desde o primeiro episódio, já sabe que nessa temporada o assunto é vigilância e vigilantismo. No episódio de hoje, a gente vai se aprofundar num tema inescapável, a vigilância e a vigilância e a justiça criminal. Para falar sobre isso, a gente convidou a Poliana Ferreira, doutoranda e pesquisadora na FGV Direito e diretora da Plataforma Justa, e a Carolina Haber, diretora de estudos e pesquisas de acesso à justiça da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. No último episódio, a gente falou um pouquinho sobre como as tecnologias de vigilância têm se reinventado e se modernizado, com dispositivos de reconhecimento facial e de monitoramento de redes sociais, por exemplo. A gente também contou que quando o assunto é segurança pública, não há regulação própria sobre a proteção de dados. Isso acontece porque a Lei Geral de Proteção de Dados não se aplica para o tratamento de dados pessoais quando a finalidade é segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado e as atividades de investigação e repressão de infrações penais. A própria Lei Geral de Proteção de Dados prevê que uma legislação específica deve ser criada para regular o tratamento de dados pessoais para fins de segurança pública. Só que essa lei específica, embora venha sendo discutida no Congresso Nacional, ainda não existe. De todo modo, vale lembrar que, mesmo que não exista uma lei, o STF já entendeu que alguns parâmetros constitucionais devem sempre ser observados, como o próprio direito à autodeterminação informativa, que é uma decorrência dos direitos da personalidade. Com essa lacuna, abre-se ainda mais espaço para abusos e violações de direitos. É recorrente o argumento de que um necessário combate à criminalidade, especialmente em países com números assustadores como o Brasil, justifica restrições relevantes. Só que é o seguinte, sem limites e parâmetros definidos, o discurso oferece uma espécie de carta branca para práticas ilegais e autoritárias por parte dos agentes de segurança. Falando em agentes de segurança, não dá para ignorar que as polícias cumprem um papel central quando a conversa é justiça criminal e vigilância. A expressão vigilância é um termo que acomoda distintos atores e funções em práticas de fiscalização e controle de corpos e ações. E nesse tema, a primeira instituição que vem à nossa mente é a polícia militar, na realização do policiamento ostensivo, a polícia das ruas, a polícia do cotidiano. Mas tem outras instituições que é super interessante a gente lembrar quando a gente está falando de vigilância, como por exemplo as guardas municipais, no que diz respeito à proteção do patrimônio público dos municípios, muitas das quais hoje em dia já tem autorização para portar arma de fogo. E lembro também as empresas de segurança privada, no que diz respeito à vigilância, em shopping centers, supermercados, restaurantes. E que no Brasil a gente já tem registros de mortes provocadas pela atuação de agentes de segurança privada. O policiamento ostensivo que a Poliana mencionou é consequência de uma perspectiva teórica muito específica, chamada de utilitarista. Essa perspectiva foi formulada por um grupo de pensadores do século XVIII, entre eles o cara que pensou o panóptico. Lembra dele? O Jeremy Benton. A ideia desses pensadores é de que o indivíduo é um ator racional. Por isso, antes de cometer um crime, uma pessoa sempre deverá calcular todos os riscos envolvidos. Como consequência, o sistema penal deve estar preparado para dissuadir potenciais criminosos. E nessa lógica, a perspectiva de punições severas e o policiamento ostensivo, ou seja, a vigilância em estado puro, seriam considerados bons mecanismos para mostrar que o crime não vale a pena. Mas essa não é a única perspectiva possível sobre segurança pública. Existe um modelo, por exemplo, que entende que as pessoas obedecem às leis por estímulos positivos e por recompensas. Mesmo assim, grande parte das estratégias adotadas no Brasil ainda são voltadas para um modelo utilitarista. Uma coisa é a teoria do sistema de justiça criminal, outra coisa é a prática. Então, vários estudos mostram que mais de 90% das prisões feitas são em flagrante. Então, não é aquele caso de investigação em que os policiais investigam e encontram uma grande rede criminosa. Não é isso. É o policial que está na rua e esse policial é que faz a abordagem e leva essa pessoa presa. Então, os olhos do sistema de justiça criminal é um olhar totalmente enviasado para as pessoas negras. Porque a sociedade é racista e o sistema de justiça criminal, ele produz isso. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso sempre. Não dá para fingir que não é assim. A Carolina Haber mostra que a vigilância tradicional e ostensiva ainda é o mecanismo padrão de segurança pública no Brasil. E mesmo com as mudanças tecnológicas que a gente tem citado, o fato é que a população alvo continua a mesma. A Poliana também apontou o racismo como um elemento estruturante das práticas de segurança pública e de atuação policial. Bem, as abordagens policiais são resultado das estratégias e das políticas de segurança pública adotadas pelos estados. Com isso, eu quero dizer que a polícia incide de maneira diferenciada sobre grupos, crimes e territórios específicos, como estratégia política e operacional. Por isso, precisamos entender como a polícia trabalha e nos perguntar quais territórios ela escolhe patrulhar. Que tipo de veículo é parado numa blitz? E quem são as pessoas que se decide enquadrar? Grande parte do trabalho dos policiais que fazem abordagens é pautado pela ideia de tirocínio policial. É como se estar na corporação conferisse uma habilidade especial, um instinto capaz de identificar o criminoso. A Carol Auber falou sobre esse assunto. Um termo interessante que a Jaqueline Signoreto usa para falar sobre isso, que é o tirocínio policial, né? É o que ela denomina aquela experiência que o policial adquire nas ruas para identificar um suspeito no primeiro olhar, né? Aquela experiência dele que ele fala não, eu sei quando alguém é criminoso e está cometendo um crime e eu consigo ver isso. A polícia não tem protocolo de abordagem policial. Isso não tem. A gente sabe que o policial vai agir dessa forma, né? Com esse tirocínio policial, né? Ele vai ter as tendências dele de identificar uma pessoa suspeita, mas a gente não pensa em protocolos, em formas de controle disso, né? Então eu acho assim que, pelo menos para a gente minimizar essas questões, é ter uma regulamentação da atuação do policial. A falta de protocolos para abordagem policial também foi apontada pela Poliana como parte do problema. Ela lembrou que uma das formas mais comuns de autorizar detenções, sem nenhuma ou com poucas provas, é a ideia de fundada suspeita. Eu entendo que o fato da nossa legislação trazer tão poucos parâmetros para a atuação da polícia, né? Em contexto de abordagem, notadamente no que diz respeito à fundada suspeita, contribui para a atuação policial fora de controle, que encontra no racismo os elementos justificadores das suas ações. Logo, não é uma obra do destino o fato de as pessoas negras serem interpeladas em abordagens policiais com maior frequência do que as pessoas brancas. O fato de pessoas negras, especialmente jovens, serem mais abordadas não é mera coincidência mesmo. Uma pesquisa do ano passado, do Instituto Locomotiva, em parceria com a Central Única das Favelas, constatou, por exemplo, que 64% dos homens negros das classes C, D e E já declararam ter sido abordados pela polícia de modo agressivo. Ouve só isso aqui. Esse ano não teve nenhuma blitz que eu passei. O policial olhou para mim e falou, pode ir lá, pode ir lá. Nenhuma vez aconteceu isso. Muitas das vezes eles perguntam, ah, o carro tá no nome de quem? O carro é de quem? Que tal? Tipo assim, só ele abriu o documento que ele vai ver que tá no meu nome. Por que que toda vez eu tenho que provar que o carro que eu dirige é meu carro? Sendo que tem outras pessoas que passam por ali e eles não vão nem duvidar que aquele é daquela pessoa e não vai passar pelo mesmo constrangimento que eu tenho que passar certo. Se eu passar em dar blitz no mesmo dia, eu vou separar nas dar blitz. Esse áudio é do rapper carioca Lennon, em uma entrevista para o portal de notícias de 1. O relato do Lennon é só um entre os milhares que acontecem todos os dias e que a gente não fica sabendo. E o pior de tudo, o problema do racismo ultrapassa a atuação policial. Afinal de contas, outros atores do sistema de justiça, como juízes, defensores públicos e promotores, também são afetados. De fato, Ana, se olharmos para a composição dessas instituições de justiça, vamos rapidamente perceber que são estruturas elitizadas, compostas por uma maioria de homens brancos de meia-idade. O último censo demográfico da magistratura brasileira revelou que apenas 18% dos juízes eram negros em 2018. No Ministério Público, a porcentagem é parecida. 22% dos promotores se declararam negros em 2016. E mesmo na Defensoria, 73% dos defensores públicos federais eram brancos em 2015. Eu acho muito curioso, assim, quando a gente fala, principalmente para juízes, promotores, até para defensores, mas pessoas que atuam no sistema de justiça criminal, sobre isso as pessoas tendem a dizer que não, né? A gente faz um levantamento sobre audiência de custódia lá na Defensoria Pública, com os casos que chegam para fazer audiência custódia, que é a primeira audiência com o juiz, né? Que é aquela audiência logo depois que a pessoa é presa em flagrante. Quando a gente faz análise, mostra que o negro ele tem menos chances de receber liberdade provisória do que o branco. E aí você mostra isso e a resposta, assim, dos juízes, dos promotores, é dizer, ah, mas não é racismo isso. É porque a maioria dos criminosos são negros, é uma coincidência, né? Isso não é racismo. Então, assim, a gente naturaliza o racismo, a gente não fala sobre ele. Mesmo mostrando dados, esses dados são questionados desse ponto de vista, né? Não é porque, coincidiu, a pessoa que cometeu crime é negra, não estou acusando ela, inventando um crime, né? E não consegue perceber todo o contexto que tem por trás. E não é de hoje que pesquisadores tentam mostrar a existência de um perfil muito específico daqueles que são alvos da vigilância e, em consequência, do sistema de justiça criminal. Ainda nos anos 60, pesquisadores dos Estados Unidos desenvolveram uma teoria que busca explicar esse fenômeno. A teoria da rotulação ou do etiquetamento. Ela afirma que as ideias de crime e a do criminoso não estão dadas na natureza, mas são construções sociais. Existem escolhas e normas sociais que rotulam o comportamento como desviante e punível. Para entender melhor isso, podemos olhar para a história. Você sabia que entre 1830 e 2005 a prática de adultério era considerada crime? Na prática, criminalizar o adultério funcionava como uma forma de controlar a sexualidade das mulheres e de proteção da chamada honra do marido. O exemplo pode parecer absurdo, mas ele consegue mostrar como a ideia de crime depende de interações sociais e está permeada por relações de poder. É por isso que os pensadores da teoria do etiquetamento, e muitos estudiosos depois deles, argumentam que o sistema de justiça funciona de forma extremamente seletiva. Isso é, que o Estado exerce uma vigilância mais intensa sobre determinados grupos sociais. Invariavelmente, grupos marginalizados, afastados das instâncias formais de poder, que têm menos possibilidade de exercer sua cidadania. Evidenciar a seletividade do sistema penal é super importante. E a Carol nos contou uma pesquisa da Defensoria que conseguiu mostrar o quão falho e racista é esse sistema de abordagens policiais no Rio de Janeiro. A gente até fez uma pesquisa na Defensoria sobre filtragem racial na abordagem policial, que foi uma pesquisa em que a gente reparou os processos do Estatuto do Desarmamento, que eram processos que, teoricamente, a pessoa não estava aparentemente cometendo um crime. Ela não estava tirando um objeto de alguém, ela não estava atirando em alguém, ela não estava com droga na mão. Ela estava andando e o policial olhava para ela e achava que ela estava em atitude suspeita e, quando revistava, encontrava a arma. E aí a gente analisou esses casos, essas abordagens que foram consideradas como atitude suspeita pelos policiais. Em 79% dos casos, essas pessoas eram negras. E vale lembrar que a abordagem policial é só uma das portas de entrada do sistema de justiça criminal. Existem outras formas de vigilância utilizadas nas investigações e nos processos criminais que são tão ou mais complicadas. Vamos falar agora sobre a produção de provas durante a investigação policial. Nós conversamos com as nossas convidadas sobre as formas de identificação de pessoas acusadas de cometer crimes. Uma das formas de identificação é o reconhecimento pessoal, regulado pelo artigo 226 do Código de Processo Penal. Esse artigo estabelece que, para realizar o reconhecimento de uma pessoa, ela deve ser colocada ao lado de outras que sejam parecidas com ela. Só que a redação do artigo tem uma brecha que abre possibilidades de práticas abusivas. No artigo está escrito literalmente. A pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. Essa expressão, se possível, faz com que muitos tribunais interpretem que a necessidade de seguir as formalidades da lei seja, na verdade, uma mera recomendação do legislador. Ou seja, o judiciário acaba confirmando e legitimando a produção de provas colhidas de forma potencialmente abusiva pela polícia. Só no ano passado, um ministro do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o entendimento de que o reconhecimento de pessoa presencialmente ou por fotografia só é válido quando forem respeitadas as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal. Também indicou que o reconhecimento deve ser confirmado por outras provas colhidas no processo. O Pedro Ancel vai nos contar um pouco sobre o caso que motivou essa decisão. O caso foi levado ao Superior Tribunal de Justiça pela Defensoria Pública de Santa Catarina por meio de um habeas corpus. Nele, duas pessoas foram condenadas por um suposto roubo. A decisão se baseou apenas no reconhecimento realizado na delegacia de polícia que apresentou duas fotografias às vítimas que confirmaram que as pessoas da foto eram os autores do crime. Esse tipo de atuação policial já seria por si só bem questionável. Afinal, dá para pelo menos perguntar de onde surgiram essas fotos? E esse reconhecimento fica ainda mais improvável se olharmos mais detalhes do fato. Isso porque as pessoas que praticaram o assalto estavam encapuzadas durante toda a ação. Como reconhecer a foto de alguém que você não viu o rosto? Por fim, outro elemento dos fatos foi importante para demonstrar a inocência de uma das pessoas que foi presa. No caso, tanto as vítimas como algumas pessoas que também estavam no local dos acontecimentos disseram que a altura de um dos assaltantes seria próxima a 1,70. No entanto, a pessoa que foi presa em seu lugar media 1,95. Uma diferença bastante considerável, né? Esse caso que o Pedro acabou de nos contar é apenas um entre um mar de erros judiciais que muitas vezes não tem um desfecho positivo. Um levantamento do projeto Inocentes Presos da Folha de São Paulo revelou que de 100 pessoas presas indevidamente, 42 passaram por procedimentos de reconhecimento. E as tecnologias abrem caminho para que a polícia produza álbuns de suspeitos e colabore para prisões injustas que, claro, têm como alvo pessoas negras e periféricas. Hoje em dia você tem celular, né? Nesse caso, o policial tem celular. Ele tira foto de um monte de gente. O policial está o tempo inteiro tirando fotos das pessoas quando ele aborda, né? E aí ele tem um banco de fotos ali no celular dele. Então a tecnologia, nesse caso, ela serviu para propagar uma prática de um jeito, assim, muito avassalador, né? Que é você tirar fotos das pessoas e tem grupos de policiais que eles ficam circulando essas fotos. E aí você entrou num negócio desse, você não sai mais. A Poliana também alertou para o fato de que esse tipo de registro e monitoramento que acaba produzindo álbuns de suspeitos também pode ser realizada por pessoas comuns. Eu acho que tem crescido e se normalizado também de uma maneira muito perigosa. Por exemplo, a utilização de um celular para fotografar alguém e circular nos grupos de WhatsApp que aquela pessoa é potencialmente suspeita de uma prática de delito, né? Que é julgada também por esses grupos, né? Então é algo que se torna absolutamente perigoso, fora de controle. Como se o controle social e penal também, que não é feito só pelo Estado, se enraizasse com unidades adentro. A reportagem especial de hoje investiga como funcionam os catálogos de suspeitos em delegacias pelo Brasil. Em muitos casos, o reconhecimento por fotografia acaba sendo a única prova na hora de apontar um possível criminoso. Uma prova sujeita a equívocos, falhas que em alguns casos estão levando inocentes para a cadeia. Por isso, o reconhecimento fotográfico vem sendo motivo de debate. Um levantamento inédito mostra que os negros são, de longe, as maiores vítimas desse tipo de erro. A gente acabou de reproduzir um trecho de uma reportagem que conta sobre a existência de catálogos de suspeitos nas delegacias de polícia e traz dados da pesquisa da Defensoria Pública do Rio de Janeiro que mostrou que 83% das pessoas reconhecidas são negras. A reportagem também conta a história de Tiago, que teve sua foto incluída em um desses catálogos. O Tiago é uma das pessoas negras vítimas de prisões injustas motivadas pelo reconhecimento fotográfico. Há cerca de quatro anos, ele foi ajudar a rebocar o carro de um conhecido e, durante o reboque, foi abordado por policiais que descobriram que se tratava de um veículo roubado. Na ocasião, Tiago respondeu em liberdade e foi considerado inocente. Mesmo assim, a foto dele foi parar em uma lista de suspeitos de uma delegacia do Rio de Janeiro. E, anos depois, sua foto continuou sendo mostrada para vítimas que chegavam na delegacia para fazer o reconhecimento fotográfico de criminosos. Resultado, Tiago já foi reconhecido nove vezes por crimes que não cometeu e duas dessas acusações ocasionaram a sua prisão. A primeira delas foi em 2017, quando ficou oito meses preso. E a segunda foi no início desse ano, situação em que ficou duas semanas encarcerado até ser encaminhado à prisão domiciliar por conta da pandemia de covid-19. Ambas as prisões foram por roubos que Tiago nunca cometeu. Ele foi inocentado pela justiça por inconsistência das provas baseadas exclusivamente no reconhecimento fotográfico. Além da perversidade do caso, a Carol evidenciou as consequências para a saúde mental do Tiago e de outras pessoas negras que passam por esse tipo de situação. O caso que a defensoria aqui do Rio levou para o STJ do Tiago, que o STJ absorveu ele, ele foi processado nove vezes. O outro caso que eu estava vendo é uma notícia de um cara aqui no Rio também, São Gonçalo. Ele foi processado 14 vezes. A matéria dizia que ele tira foto dele o tempo inteiro para provar onde ele está. Imagina a paranoia dessa pessoa, porque ele já foi processado 14 vezes, ele está na 13ª absorvição. Não é à toa que a gente ouve várias histórias de pessoas negras que relatam que não podem sair de casa sem documento, que às vezes tem que andar com nota fiscal de algum produto que elas tenham, né? Porque é muito comum que, se você tem uma televisão muito cara, uma máquina fotográfica, um computador, o policial achar que você roubou aquilo, e aí as pessoas andam com nota fiscal. Quem anda com nota fiscal? Quando que um branco anda com uma nota fiscal no bolso de um produto que é dele? As chamadas falsas memórias também são um fator que concorrem para erros no reconhecimento fotográfico. Elas ocorrem quando uma pessoa lembra de eventos que não aconteceram, situações nunca presenciadas ou tem recordações distorcidas de um fato. Sugerir informações ou forçar pessoas a evocar memórias, assim como acontece nas delegacias durante a apresentação de listas de suspeitos às vítimas, pode potencializar a ocorrência das falsas memórias. Isso contribui para que inocentes sejam reconhecidos como autores de crimes que nunca cometeram. Essa questão das falsas memórias, né? Que no reconhecimento fotográfico é super importante, que é como você, quando acaba de sofrer um crime, né? Ser assaltado ou coisa do tipo, você não consegue, você está muito nervosa, você não consegue identificar a pessoa, né? E aí você sabe que é uma pessoa negra, por exemplo, aí o policial te mostra muito forte pessoas negras e fala, ah, esse aqui comete vários crimes, né? Tinha um caso lá na pesquisa que a gente fez também de uma pessoa que tinha sido furtada de um determinado jeito e aí o policial fala, ah, esse aqui é o que sempre furta desse jeito aqui na região, olha. Aqui é a foto dele. Então, a pessoa não tem condições de reconhecer, né? A gente não tem. Se a gente quiser lembrar a roupa que a gente estava ontem, a gente não consegue, né? Quem dirá, na hora do nervosismo, que você não olha direito para o rosto da pessoa ter que fazer esse reconhecimento. Além da produção precária de provas, outro elemento apontado como problemático pela Carol é a confiança quase cega que o sistema de justiça confere à palavra dos policiais. O sistema, ele é feito de um jeito que as coisas se retroalimentam, assim, né? É muito maluco, porque aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem uma coisa que é a famigerada Súmula 70 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que ela fala que a palavra do policial é suficiente para a condenação. Não precisa ter outra prova, né? Então, o que acontece? Quando a gente tem processos que não são processos com testemunha, né? Sei lá, por exemplo, tráfico de drogas. Então, o policial faz a abordagem, leva essa pessoa para a delegacia, dá o seu depoimento sobre como foi a abordagem. Essa pessoa vai passar por um processo criminal, por uma audiência de instrução. Nessa audiência de instrução, as testemunhas ouvidas são os policiais, eles reproduzem o que eles disseram na delegacia. O juiz pergunta para eles aqui no Rio, principalmente isso, ah, da sua experiência, aquele lugar é dominado pelo tráfico, ah, aquele lugar é dominado pelo tráfico, ah, então se ele estava lá com droga, ele faz parte da organização criminosa do tráfico, a pessoa é condenada pelo artigo 33 e o 35, né? A gente fez uma pesquisa na defensoria também mostrando isso, que a gente analisa mais de 3 mil sentenças aqui do Rio. Por isso que eu falo assim, o sistema se retroalimenta, né? Porque o juiz fica muito confortável numa posição de só ouvir o policial e ainda tem a súmula 70 para ele ainda colocar lá na decisão falando, olha, de acordo com a súmula 70 está tudo certo, eu posso fazer isso. Ele só ouve o policial se retroalimenta nesse sentido. o policial se legitima com a sentença do juiz e o juiz se legitima com a palavra do policial. Para ilustrar melhor a situação, trouxe para vocês alguns dados dessa pesquisa mencionada pela Carol. Ela foi publicada em 2018 pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, onde foram analisadas 2.591 sentenças de agosto de 2014 a janeiro de 2016, envolvendo mais de 3 mil pessoas acusadas de infringir a lei de drogas. A pesquisa concluiu que mais da metade das condenações foram baseadas apenas nos depoimentos dos agentes de segurança que realizaram a prisão. Além disso, 59% das pessoas que foram presas estavam sozinhas no momento da prisão e 77% não tinham antecedentes criminais. Mas nenhum desses elementos foi suficiente para tirar o peso da palavra dos policiais. Como podemos ver até agora, são muitos fatores que colaboram para que as pessoas negras continuem sendo abordadas, monitoradas, acusadas e presas injustamente. E o que podemos fazer diante desse cenário? Será que a tecnologia não poderia ajudar de alguma forma? No episódio anterior, Pablo Nunes comentou sobre o uso de tecnologias em segurança pública e nos contou sobre o projeto de informatização das delegacias de polícia do Rio de Janeiro. Falou também sobre a possibilidade de identificar as áreas mais afetadas por ocorrências criminais com o uso de tecnologia de geolocalização. A Poliana também trouxe uma perspectiva interessante sobre as câmeras corporais como forma de monitoramento da atividade policial, mas fez algumas ressalvas sobre o real alcance dessas tecnologias. As câmeras de vigilância fixas e as câmeras móveis, aquelas que são acopladas aos uniformes policiais ou em viaturas, por um lado, elas contribuem para a produção de políticas de segurança pública, sobretudo na formulação de estratégias de prevenção. Elas também contribuem para a consolidação de mecanismos de accountability, de prestação de contas, e de transparência das ações policiais. Além disso, os materiais audiovisuais produzidos por essas tecnologias também têm potencial de qualificar as provas nos processos de responsabilização criminal e de informar com elementos objetivos eventuais circunstâncias caracterizadoras da existência ou não de legítima defesa em contexto de abordagens policiais que resultaram em morte. Embora, é importante frisar que esse material não tem suporte para definir os desfechos jurídicos nos processos, porque ali a gente está operando em outra lógica. Então, as imagens não dizem tudo. Tem uma série de outros pontos que a gente precisa levar em consideração. Por outro lado, a sociedade civil, ela não tem informação e controle sobre a gestão desse tipo de material. Então, a gente sabe pouco sobre os bancos de dados que surgem daí e sobre o que é feito com esse material. A Carol também ressaltou que mesmo com a tecnologia, abordagens abusivas ainda continuam acontecendo e que mesmo as gravações de imagens nem sempre são suficientes para tirar o peso da palavra dos policiais. Você pode usar a tecnologia a seu favor. Teve um caso em São Paulo de um menino que conseguiu provar que desceu para fumar. Ele desceu para fumar no prédio, o policial abordou ele, levou ele, disse que ele tinha cometido um crime a alguns metros dali. Por um acaso, ele conseguiu a câmera para provar que ele não saiu dali, que ele desceu e subiu, que ele estava ali o tempo inteiro. Mas quantas pessoas conseguem ter acesso a isso, na fase do inquérito principalmente? Hoje em dia, a gente vê os casos que a pessoa consegue provar que não estava porque ela estava presa, daí não tem jeito, o Estado tem que dizer, olha, essa pessoa não podia ter cometido esse crime porque ela estava presa. Tem alguns casos que a gente viu na pesquisa que a gente fez do erro de reconhecimento fotográfico, que a pessoa estava presa, não podia ter sido ela. Então, assim, aí é óbvio, não tem o que fazer, mas fora isso, você não consegue provar. Ou seja, Ana, mesmo quando tecnologias surgem como alternativa para melhorar o controle e a responsabilização de agentes de segurança do Estado, as brechas continuam existindo e o racismo estrutural continua a se impor. A realidade não é mesmo nada animadora. Já é super conhecido que o Brasil tem, em números absolutos, a terceira maior população de pessoas presas no mundo. Também não é novidade que mais da metade das pessoas privadas de liberdade são negras. Não é à toa que as convidadas não enxergam boas perspectivas no campo da justiça criminal. Eu acho que a tendência é de aumento do encarceramento, porque, do meu ponto de vista, o problema não está no uso de novas tecnologias, está na racionalidade penal, está na maneira como o sistema está organizado para punir e aprisionar mais pessoas. Então, eu não consigo imaginar que a mera introdução de novas tecnologias seja suficiente para alterar o estado de coisas, para reduzir a taxa de encarceramento. A gente teria que mergulhar em outros âmbitos, do ponto de vista da política criminal, do ponto de vista da legislação penal e processual penal, na formação dos magistrados também, tentar compreender como eles formulam as suas justificativas para julgar pessoas nesse país sem se dar conta ou ignorando as altas taxas de encarceramento que o país tem, que tem crescido desde a década de 90 de maneira exponencial, fora de controle. O embate entre o que está escrito na lei e o que acontece na prática acaba, inclusive, permeando outros mecanismos criados para o desencarceramento. A Carol trouxe dois exemplos para a gente. Primeiro, a alteração do rol de medidas cautelares no processo penal, aprovado em 2011, que buscava incentivar juízes e juízas a aplicarem medidas diferentes da prisão preventiva. Segundo, as audiências de custódia, implementadas em 2015, que são um espaço de apresentação imediata da pessoa presa a uma autoridade judicial no caso de prisão em flagrante. Eu sou bem pessimista com relação a essas coisas, porque lá atrás, quando alteraram as leis das cautelares no processo penal, que a gente estava até lá em Brasília, fizeram um rol mais amplo de cautelares. Estava escrito no Código de Processo Penal que a prisão preventiva tinha que ser a última medida a ser adotada só se as outras não pudessem ser aplicadas e tal. Não funcionou na prática, porque os juízes continuam prendendo. Depois, a agência de custódia, a agência de custódia ela é maravilhosa, serve para várias coisas, principalmente questão de tortura e tal, mas ela também tinha uma aposta dela reduzir a população carcerária provisória, que cerca de 40% da nossa população carcerária é preso provisório. Também, a agência de custódia não adiantou, porque no fundo o juiz mecanizou aquele processo ali de ver o réu e aí cria subterfúgios, ele não trouxe comprovando de residência, eu não sei se ele tem endereço comprovado, eu não sei se ele trabalha, ele não tem carteira de trabalho, pede coisas formais que também, todo mundo anda com a carteira de trabalho. Mesmo diante das dificuldades estruturais, nossas entrevistadas trouxeram algumas recomendações e ideias para garantir um maior controle externo sobre a atuação dos atores da justiça criminal e, ao menos, minimizar seus impactos negativos sobre determinados grupos da população. Eu entendo que nós precisamos de medidas estruturais e conjuntas que considerem atores distintos. Por exemplo, a alteração do Código de Processo Penal e de legislações específicas estaduais de modo a reduzir a discricionariedade da polícia civil e militar pode contribuir para a redução desses problemas. Ao mesmo tempo que o investimento na formação dos policiais e em mecanismos que aumentem a transparência e a prestação de contas a respeito da atuação policial neste sentido a publicidade de inquéritos policiais civis e militares que apuram práticas como insultos lesões corporais e homicídios dolosos e culposos são estratégias institucionais que podem contribuir tanto para a qualificação da atuação policial como também para o controle dessas ações pela própria sociedade civil. Além da atuação do Legislativo para regular melhor e da participação da sociedade civil no controle externo dos agentes do Estado o judiciário também tem um papel fundamental a cumprir. O Pedro trouxe para a gente um caso internacional que exemplifica bem isso. Em 2013 uma discussão sobre abordagem policial na cidade de Nova York ganhou repercussão internacional. Foi quando a juíza federal Shira Chandler assinou um decreto determinando a revisão de táticas de combate ao crime usadas pela polícia da cidade baseadas no conceito de parar e revistar por violarem os direitos constitucionais das minorias. A juíza argumentou que a política de abordagem policial adotada era enviesada por um perfil racial indireto que tinha como alvo preferencial grupos racialmente definidos o que resultava em detenções desproporcionais e discriminatórias de dezenas de milhares de negros hispânicos. O relatório que baseou a decisão da juíza sugeria que os policiais se sentiam pressionados a cumprir a política de tolerância zero do prefeito Michael Bloomberg. Isso porque passaram a abordar constantemente homens jovens de minorias raciais vasculhando seus bolsos em busca de armas, drogas e produtos contrabandeados antes de libertá-los. Para Chandler, a conduta dos policiais se configurava como uma violação à quarta emenda da Constituição americana, que protege contra buscas e apreensões absurdas. Pensando nesse caso que o Pedro trouxe, a Carol lembrou que os próprios defensores públicos, os advogados e as advogadas também têm um papel relevante aqui. Afinal, são eles que em geral provocam o judiciário para se manifestar sob problemas coletivos. Ela sugeriu também que uma atuação mais ativa da defesa durante as investigações policiais pode ser um caminho para garantir maior proteção e maior efetividade sobre o direito das pessoas acusadas pelo sistema de justiça criminal. Sempre que a gente vai explicar isso para quem não é do direito, é, olha, na teoria, na lei, está tudo lindo, funcionando. O problema é o que acontece de fato, né? Uma coisa que eu acho que era muito importante, muito importante acontecer, é a gente fortalecer a investigação defensiva. Por quê? A gente não tem ninguém acompanhando uma pessoa nessa fase. Se a pessoa não tem um advogado particular, essa fase de investigação do inquérito, ela não é acompanhada, né? Não tem ninguém ali para defender aquela pessoa, né? Tem um movimento forte para que os defensores pudessem, né? Que não tem braço para isso, mas que pudessem atuar nessa fase para já garantir que os direitos dessas pessoas sejam assegurados. Porque na hora que alguém te identificou, né? O policial mandou a foto sua para a vítima e ela te identificou, você fazer prova em contrário é muito difícil. E aí, querendo ou não, a gente sabe, na teoria, que o inquérito é só uma fase que é investigatória, que as provas têm que ser depois produzidas de novo em juízo, mas a gente sabe que na prática tudo que acontece no inquérito é usado no processo, né? Depois, na fase processual. A gente já está chegando ao fim desse episódio do Revoar. E assim como nas outras temporadas, a gente vai dar dicas de filmes e livros para você continuar refletindo sobre o assunto. A Luísa Plastino pediu que as nossas convidadas fizessem as suas recomendações. Primeiro, a dica da Poliana Ferreira. Bom, como sugestão cultural, eu recomendaria o livro Cidadã, uma lírica americana, de Claudia Haykin. O livro apresenta narrativas sobre as experiências subjetivas de mulheres negras nos Estados Unidos. E é um livro interessante porque ele aborda como mulheres negras percebem e vivenciam a vigilância extensiva dos corpos brancos sobre corpos negros, alcançando nessas narrativas a atuação estatal e aquela operada por pessoas comuns, na esfera das relações privadas. A Luísa também perguntou para a Carolina Haber. Não sei se vocês conhecem, mas tem um podcast da Defensoria do Rio que chama Acesso à Justiça. E o último episódio foi sobre reconhecimento fotográfico. E daí, eles ouviram a defensora que é da condenação de defesa criminal e a defensora que é a Rafaela que empetrou esse HC desse réu do Thiago, que foi um HC que chegou na STJ e aí ele conseguiu ser absolvido, mas é essa pessoa que já foi acusada nove vezes. E a Luísa também tem dicas culturais para dar aqui no Revoar. A nossa dica de hoje é o curta Dois Estranhos, que venceu o Oscar esse ano e está disponível na Netflix. No filme, o personagem Carter James, um homem negro, tenta voltar para casa, mas a cada dia é abordado no caminho pelo mesmo policial. O curta é uma homenagem a George Floyd, o afro-americano assassinado por asfixia em 2020 pela polícia de Mineápolis e nos convoca a refletir sobre as relações entre racismo, vigilantismo e a violência do Estado. E assim a gente termina o quarto episódio da terceira temporada do Revoar, o seu podcast sobre liberdade e autoritarismo. Nosso papo da semana que vem será sobre proteção de dados pessoais e inteligência estatal. Nossos convidados serão os pesquisadores José Rafael Capentieri e Paulo Renan. Você também pode acompanhar o Revoar pelo Instagram em e pelas redes sociais do Laute. As referências dos áudios que a gente usou nesse programa estão na página do Revoar, no site do Laute, em laute.org.br barra Revoar. O Revoar é uma produção da Rádio Novelo para o Laute, o Centro de Análise da Liberdade do Autoritarismo. A coordenação é da Paula Scarpin e da Clara Helstab. A produção é da Clara Helstab e a edição é da Cláudia Holanda e da Júlia Matos. A pesquisa para esse podcast é do Pedro Ancel e da Luísa Plastino, que também participam das entrevistas. A música original é da Mari Romano e a finalização e a mixagem do programa são do João Jabasse. A coordenação digital é da Yara Crepaldi e da Bia Ribeiro, que também faz a distribuição. A Andressa Maciel cuida do design de mídias sociais desse podcast. Fiquem bem e até semana que vem. Tchau. Tchau.